O senhor deputado Ulisses, que preside essa sessão, senhores deputados, assessores e funcionários aqui presentes, a todo o público aqui presente, sejam bem-vindos. A Cabo Vanessa, que hoje representa aqui nossa assessoria militar, os policiais militares que estão sempre conosco aqui, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Falando na Cabo Vanessa, que representa a nossa assessoria militar, eu queria dar ciência à casa, a todos os deputados, muitas vezes a gente fala da segurança do local. A nossa casa, ela não tem as condições de segurança adequada, de acesso adequado, com essa história de que a casa é do povo, faça o que quer, entra quem quer aqui. Se não é a nossa polícia militar, a nossa assessoria militar, com certeza nós teríamos muito mais problemas do que nós temos. Eu quero citar um caso real que aconteceu aqui, nessa casa, no dia 30 de maio. Foi quarta-feira passada, 30 de maio. Só para os senhores terem uma ideia, nos gabinetes da deputada, exatamente da deputada Clélia Gomes, um indivíduo entrou lá para ser atendido e furtou o celular de uma das funcionárias. Essa funcionária, ao notar que havia sido furtada, solicitou o apoio da Cabo Eliane, que é aqui da assessoria militar. E a Cabo Eliane, chamando de apoio do Cabo Freire, do Sargento Martins, dos demais policiais, do Cabo Júlio César, o Dalo, o Cabo Juiz, o Ed Carlos, o Martoni, eles conseguiram fechar a casa aqui e lograram apreender o indivíduo que havia furtado o celular dessa funcionária. O indivíduo foi conduzido ao 36DP e autuado em flagrante por furto. Até aí uma ocorrência corriqueira. Mas quando no 36DP foi levantar o DVC, a vida pregressa desse criminoso, todos ficaram espantados, porque o DVC dele tinha 47 páginas. Ou seja, o cara é o zere contumaz no crime. Ele tem mais de 20 anos de prisão, senhor presidente. Cumpridos. Então o senhor vê que não é boa bisca, né? O cara é da pesada. Mais de 20 anos de prisão cumpridos. Os artigos 157, 158, 157 é roubo 12, que é o antigo tráfico. 155, furto, 159, 171, estelionato e por aí vai. Ou seja, um criminoso andando tranquilamente aqui dentro e praticando furtos. Então, eu queria aqui alertar os senhores deputados e ao presidente dessa casa, que nós temos que melhorar as condições de segurança para os funcionários, para todos que usam essa casa. Em qualquer lugar no mundo onde o senhor vai acessar um prédio público ou particular, o senhor é obrigado a se identificar, a mostrar quem é o senhor, com quem quer falar. Aliás, isso é o mínimo de segurança que nós podemos ter, mas que nessa casa nós não temos. Nessa casa entra quem quer, faz o que quer e aí como é que fica? Vai ter que alguém ser acidentado? Vai ter que alguém ser ferido para se tomar uma providência? Então, eu quero aqui publicamente solicitar ao senhor presidente que dê atenção a esse problema da segurança na casa, que dessa vez ainda o indivíduo foi preso, um indivíduo perigoso, com mais de 20 anos de cadeia tirado, mas foi preso. Poderia ter acontecido coisa pior. Falando em segurança, senhor presidente, eu quero aqui, hoje inclusive os jornais estão citando essa ocorrência do falecimento, por favor, Júnior, desse policial militar, lá no Rio de Janeiro, mais uma vez, onde a violência impera, esse policial militar foi morto, ele estava com a namorada, com a esposa transitando, quando ele foi cercado por vários indivíduos. É o Douglas Fontes, ele estava passando pela Avenida Rio Branco, em Gramacho, quando foi cercado por cinco criminosos armados que queriam levar o carro. e ele não aceitou, resistiu à ocorrência e acabou sendo morto por esses criminosos. Só que a ocorrência não para aí. Quando foram dar ciência à família do policial que ele havia morrido, a mãe dele, Maria José Fontes, de 56 anos, por favor, passou mal e faleceu na UPA, no local onde ela estava reconhecendo o corpo do próprio filho. Então é mais uma história triste, mais uma desgraça envolvendo a segurança pública, mas isso é tão comum que as autoridades nem se preocupam mais. O soldado Douglas Fontes, não, perdão, o cabo Douglas Fontes, estava na Polícia Militar há 12 anos, era divorciado e deixou dois filhos, um filho de 8 anos e uma filha de 5 anos. Então essa é mais uma realidade, mais um policial militar morto no nosso Brasil e infelizmente ninguém se preocupa, as autoridades não estão preocupadas com isso. E nós aqui diariamente estamos aqui lamentando e chorando a morte de policiais militares, reivindicando diariamente melhorias e valorização para os nossos policiais, para nossos policiais militares, policiais civis, policiais da Polícia Técnica Científica, nossa administração penitenciária, os homens que trabalham, homens e mulheres que trabalham na Fundação Casa, enfim, todos aqueles que trabalham com segurança pública, não são devidamente valorizados, um salário indevido. Nós estamos aqui há mais de três anos falando a mesma coisa e as autoridades não tomam as providências que têm que ser tomadas. E falo aqui também não só dos policiais militares, dos professores, da educação que também está largada, da saúde também, todo o funcionalismo público desprezado. E queria finalmente aqui, senhor presidente, para encerrar, pedir o apoio dos deputados para que nós coloquemos a PEC 02 em discussão aqui nessa casa, para que ela venha para o plenário e nós possamos discutir. Nós aprovamos a PEC 05 aqui, nada mais justo que nós tirarmos ou aumentarmos o teto do funcionalismo, que há anos estava bloqueando qualquer ascensão de funcionário público, mas também nós temos que pensar aqui na PEC 02, que fala de uma boa parcela da Polícia Militar ou de toda a parcela da Polícia Militar, evitando que haja a diferença de salários entre graduações e postos com mais de 10% de diferença. Então, solicito aos senhores deputados que nos ajudem nesse pedido, para nós colocarmos em votação aqui nesse plenário a PEC 02. Muito obrigado, senhor presidente.